É verdade, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é do que um reflexo da preocupação da sociedade, do poder público, de todas as comunidades, com as consequências com a garotada. Vamos avançar nesse assunto, não falar só de crime, mas da questão psicológica, psicanalítica da coisa. A psicanalista doutora Mitrá Bartalho de Leão Farta está com a gente mais uma vez. Mitrá, obrigado por ter vindo, doutora, pra gente poder avançar nesse assunto, né? Porque, Thaís, está tudo completando quase 30 anos. No meio dessa história do tubilhão tem o tal do jogo da baleia azul, que é um perigo e se espalhou pelo nosso país. Como é que deve ser a conversa em casa? Porque os pais têm que estar muito atentos na rede social e tudo mais. Sem dúvida. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada pelo convite. Bom, nós estamos vivendo uma epidemia de crianças e adolescentes sem rumo. E a dica mais importante é que os pais e os familiares ou os adultos responsáveis fiquem atentos e prestem atenção no comportamento desse adolescente, né? A gente tem observado que grande parte dos adolescentes que não estão bem consigo mesmo chegam em casa da escola ou dos seus afazeres e se isolam, né? Quando socialmente eles parecem estar muito bem. Por que essa contradição? Porque no social eles precisam buscar a turma, precisam buscar essa identidade. Como a gente diz, né? Eu preciso encontrar a minha tribo. Em casa eu não estou bem e aí eu posso me isolar, eu posso entrar no meu refúgio. E nesse refúgio eles se perdem nas redes sociais e infelizmente essa brincadeira que é muito grave, muito séria, está inclusive sendo considerada crime, né? Aqui em São José é um menino de 14 anos com habilidades excepcionais para mexer em computador, internet, né? E vinculado ao jogo, agora ouvido pela polícia. Em Joinville uma menina também, 19 anos, maior de idade, mas menina, 19 anos, né? Envolvida também, no mesmo caso. A gente tem que estar de olho absoluto na movimentação dos nossos filhos, né? Sem dúvida. Adolescentes principalmente. Principalmente os adolescentes que estão nessa fase de buscar quem eu sou, né? Como que eu me constituo como sujeito perante essa sociedade e eu preciso ser aceito pela sociedade. Mas quais são os indícios claros? Fica mais reservado em casa, muito tristinho, colado no quarto? A gente tem um quadro melancólico aí desses adolescentes que acabam se tornando até meio góticos, né? Roupa preta, unha preta, muito rock, essa turma que acaba se identificando em grupo e como eu falei, em casa se isolam, não conversam, não buscam o diálogo com os pais e fora de casa eles estão aparentemente muito bem perante os seus amigos. Mas essa é uma realidade muito sutil de se identificar porque às vezes nem as escolas conseguem perceber. Porque aparentemente eles estão muito bem na escola. Mas em casa eles não estão. Os pais desabafam contigo, assim, se cobram muito, assim, poxa, será que eu devo fazer isso? Eu vou estar invadindo a privacidade do meu filho? Não é invasão, né? Não é invasão. Não é invasão. Tem que mudar esse pensamento. A gente vive uma epidemiologia de crianças e adolescentes que não estão bem. E eu falei no programa anterior, os pais têm uma rotina hoje muito corrida, muito atribulada. Então não dá tempo de sentar e ter um diálogo com o filho. Vamos aproveitar agora que a gente está no mês de julho, nas férias, vai dar uma volta com o teu filho, vai fazer um piquenique, leva ele no parque. Dispor mais tempo. Disponha um pouco de atenção para o teu filho. Às vezes o adolescente precisa que o pai ou a mãe, ou quem seja o responsável, pergunte, meu caro, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Como que estão os seus amigos na escola? Você precisa de ajuda? O que eu posso te ajudar? Que profissional que eu posso procurar? Eu não quero te deixar sozinho no mundo, né? Pois é, existe uma confusão com a palavra independência. Ah, ele está independente. Então deixa ele como adulto. Esquece que é só um adolescente. Então, a gente tem... A gente tem uma questão simbiótica aí, né, Rafael? Se eu tenho uma simbiose com o meu filho, eu não deixo ele crescer. Isso é patológico. Quando eu preciso, enquanto mãe ou pai, superproteger o meu filho para que ele não se desenvolva. Isso é algo que a gente precisa trabalhar com a cabeça dos pais, de que existe um crescimento e um desenvolvimento natural desta criança que vai se tornar um adulto, né? Isso é algo que a gente trata. A outra questão é você cuidar do seu filho. Mesmo que ele tenha a independência dele como adolescente, ele não está solto no mundo. Ele não está sozinho no mundo. Ele precisa de uma referência para que o guie nesse caminho da vida que é tão... A gente tem tanta informação hoje o tempo todo que a gente se dissipa mesmo. Você dispersa a tua atenção. A melhor dica continua sendo o bom e velho diálogo. O bom e velho diálogo. Você falou tudo, Polito. É a linguagem, a comunicação, o olhar, o sentar, conversar, buscar entrar no mundo do teu filho, né? Muitas vezes ele não vai deixar. O adolescente vai dizer, ah, eu não quero que você se meta na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Arrasta ele, não. Deixa ele para conversa. Insiste, insiste. Muitas vezes ele quer o teu limite, porque é importante dizer não. É importante dizer não. Mãe e pai precisam saber dizer não para os seus filhos. E é um não. Eu não estou brigando, eu não estou castigando. Se eu acho que não é saudável para o meu filho, tal, ele está querendo ir para uma festa, por exemplo. Se eu tenho certeza que aquela festa não vai ser saudável para o meu filho, diga não e sustente o teu posicionamento. Diga o porquê. Os pais geralmente dizem não e deixam eles fazerem birra, quando é criança pequena, né? E quando é adolescente, o adolescente começa a se isolar. Então você precisa explicar o porquê do seu não ou do seu sim para o seu filho. É o diálogo. A Mitra, a psicanalista, veio trazer informações para a gente aqui no Balanço Geral, para nós pais que estamos muitas vezes perdidos no meio desse turbilhão. Obrigado pela presença, Mitra. Obrigada, querido. Valeu mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer a todos nós. Fiquei à disposição. Boa semana, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado. É, a gente tem que estar de olho. Bom e velho diálogo, chama para conversa, leva para passear, dá mais tempo para o seu filho, para a sua filha, senão eles acabam perdidos.